Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre três livros, três livros brasileiros, e que representam aí três brasins diferentes, né, mas de que têm aí suas semelhanças, suas similaridades. E os três livros que eu vim comentar hoje com vocês é, então, o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, o Carne Crua, do Rubem Fonseca, e o Encontro Você no oitavo round, do Cauê Guimarães, né? Eu acho que não é Cauê, é Cauê Guimarães, enfim, e é isso, gente, vamos então conversar sobre esses três livros. Eu não tô fazendo um vídeo solo pra cada um, porque no momento em que eu terminei de ler cada um desses livros, eu não tive a oportunidade de gravar um pra cada um, e enfim. E aí acabou surgindo essa ideia de gravar sobre os três livros, porque os três livros vão mostrar realidades aí do sudeste brasileiro, né, a Carolina Maria de Jesus mostrando São Paulo, o Rubem Fonseca mostrando Rio de Janeiro, e o Cauê Guimarães mostrando o Espírito Santo, e eu achei bem interessante fazer esses três livros, né, e fazer comentários breves, tá, e o intuito desse vídeo não é fazer resenhas desses livros, nem nada, é só falar mesmo o que eu achei. E vamos lá, eu vou começar, então, falando sobre o Te Encontro no oitavo round. Eu acho que é assim, eu acho que ou é Eu Te Encontro, ou Eu Encontro Você no oitavo round, ou alguma coisa assim, eu vou deixar o 7 no título do vídeo. Mas então, gente, esse livro, eu vou ser bem sério pra vocês, que era um livro que não tava no meu radar, tá, que era um livro que eu não pensava em ler. Quando ele chegou na livra aí que eu trabalho, eu também não dei muita bola, mas aí, como eu acabei lendo O Terra Nos Cabelos, do Tônio Caetano, que foi o vencedor do Prêmio Sesc de Contos esse ano, e o Te Encontro no oitavo round foi o vencedor na categoria Romance do Prêmio Sesc também, falei assim, ah, o que custa, né, vou já estar aqui, vou ler, é um livro curto, é um livro de 130 páginas, então, assim, nada que vai comer muito seu tempo, tem nada disso, até porque a escrita do Caia Guimarães é uma escrita bem fluida, é uma escrita bem gostosa, e, enfim, acabei pegando pra ler, e, assim, gente, no Te Encontro no oitavo round, a gente vai, então, acompanhar a história de vida de um lutador de boxe, não profissional ali, ele faz uns bicos como lutador, mas nada muito sério, não é a profissão dele, e a gente, então, vai acompanhar esse lutador aí ao longo da preparação dele para a última luta de boxe dele, porque ele decide, então, pendurar as chuteiras, né, ou pendurar as luvas de boxe dele, e a gente vai acompanhar, então, um pouco da vida desse cara, né, e a gente vai acompanhar um pouco do dia a dia desse lutador de boxe, e, assim, como eu falei pra vocês, esse livro não estava no meu radar, não é um assunto que me interessa tanto, mas esse é o tipo de livro que eu acho que é o tipo de livro que te coloca no lugar da outra pessoa, te coloca no mundo daquele lutador de boxe, e, gente, é muito interessante a forma como o Caia Guimarães faz isso, sabe, na narrativa dele, e é uma narrativa que, sabe, te coloca no lugar do outro mesmo, te faz pensar, te faz ver o mundo com os outros olhos, te faz ver o mundo por um olhar que você, no meu caso, nunca imaginei ser, né, mas acredito que pra quem sonha em lutar, ou que gosta de luta, vá se sentir ali reconhecido em diversos momentos, mas que pra mim foi uma grata surpresa, porque tem uma coisa mágica nesse livro, de que realmente é como eu falei pra vocês, você fica no lugar daquele lutador de boxe, e a vida dele também é uma vida muito interessante, é um livro que eu diria que é todo fechadinho, tá, aliás, a trama desse livro, o final dele, assim, a forma como as coisas vão se encaixando, me lembrou um pouco a forma como o Cléber Mendonça Filho faz a construção da trama no som ao redor, não sei porquê, mas, assim, toda a estrutura pra chegar no final do livro me lembrou um pouco o som ao redor, e eu achei isso muito interessante. E, assim, gente, é um livro que, pra muita gente, pode passar batido, mas que, assim, eu acho que é uma leitura que vale a pena ser lida, porque é um livro que te coloca no lugar do outro, sabe, que te tira da tua zona de conforto, te faz pensar sobre outras coisas, e, enfim, né, te faz conhecer também uma outra realidade, e eu acho isso muito legal. Eu acho que a literatura é isso, sabe, a literatura é você conhecer outros mundos, é você viver a vida por outros olhos, né, você conhecer novas realidades, e, claro, sempre te fazendo refletir sobre outras coisas que você não tem contato, e até mesmo que poderiam ter acontecido na sua vida de maneira diferente, e é muito interessante, eu gostei bastante, foi bem bacana, foi o primeiro livro de literatura capixaba que eu li, né, eu acho que é o primeiro livro de alguém do Espírito Santo que eu leio, então, grata surpresa, e é um livro curto, tá, então, assim, caso você tenha passado por esse livro, não tenha batido com você, caso você tenha ficado assim, hum, eu não sei, eu não sei se eu vou gostar, dá uma chance, porque é um livro tão curtinho, e, enfim, é um livro tão barato que vale a pena, literatura nacional, né, literatura contemporânea, literatura nova, aí, que tá saindo agora, é sempre bom conhecer, e fiquei curioso pra ler outras coisas, do Caê Guimarães, não lembro se ele tem outros livros publicados, eu até tinha procurado alguma coisa sobre ele, mas, enfim, não, 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 não me recordo, porque já faz um pouquinho de tempo que eu li esse livro, mas, assim, é uma boa leitura, não vou dizer que é a melhor leitura do ano, ou de que foi uma das melhores leituras do ano, não nada, não foi nada disso, mas foi um bom livro, foi um bom livro pra conhecer, e vou ficar atento aí pra mais coisas que ele for publicar, né, porque a tendência é que cada livro que vai sendo publicado vai melhorando, né, enfim, torcendo muito pro sucesso do Caê Guimarães, espero muito que, enfim, ele consiga aí publicar um outro livro, que ele presenteie a gente com outro livro, que vai ser bem bacana mesmo. E aí, o outro livro que eu vim comentar com vocês, e que tem um pouco, assim, a ver com o Te Encontro no oitavo round, né, porque, de determinada maneira, os dois livros vão falar um pouco sobre violência, é, então, o Carne Crua, do Rubem Fonseca. A princípio, eu tinha pensado em gravar um vídeo sobre o Te Encontro no oitavo round, e sobre o Carne Crua, mas aí, como surgiu o da Carolina Maria de Jesus, que não necessariamente tem muito a ver, mas de que tratam a realidade do Sudeste diferente do que a gente está acostumado a ver, eu achei interessante trazer aqui nesse vídeo conjunto, né, e, enfim, acho bacana fazer esses vídeos conjuntos também, tá, me digam aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas, enfim, o Carne Crua, então, é o meu primeiro contato com o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca é um autor muito renomado da literatura brasileira, é um autor que já tinha me indicado há muito tempo, o meu colega que trabalha comigo tinha me indicado esse livro aqui, e esse foi o último livro do Rubem Fonseca. E, enfim, ele acabou morrendo em 2020, né, não sei se foi por conta de Covid, se foi por morte, enfim, por outro motivo. E eu tinha essa dívida de conhecer a obra do Rubem Fonseca, e, cara, esse livro aqui, gente, olha, que livro. Olha que me falaram que esse não é nenhum dos melhores dele, tá bem longe de ser um dos melhores, e eu já, e, e mesmo assim, eu achei muito bom, assim, foi uma grata surpresa encontrar a escrita do Rubem Fonseca, porque, particularmente, é o tipo de escrita que eu gosto, é uma escrita muito crua, é uma escrita muito seca, é uma escrita muito sarcástica, na maioria das vezes, é uma escrita muito direta ao ponto, sabe, ele não faz rodeios, e eu simplesmente adoro isso, e os contos aqui do Carne Cru, assim, são de uma violência impressionante, mas são, assim, tem uma coisa na estética desse livro, pelo menos, e acredito que no resto da obra do Rubem Fonseca, de que é uma estética do belo na violência, e, eu acho, assim, acho muito incrível, a forma como ele vai contando as suas histórias, e a forma como ele tem uma beleza, assim, nessa violência, por mais, por mais, é, absurdo que isso possa parecer, né, que essa minha fala possa parecer, tem uma, uma beleza nessa violência, assim como no Caê Guimarães, também tem uma certa beleza, essa questão da violência, claro, que no caso do Caê, de uma maneira bem diferente da do Rubem Fonseca, né, o Caê é uma coisa mais poética, o Rubem Fonseca é uma coisa mais crua, né, tem até um conto aqui, que o conto, literalmente, se chama Buceta, e é um baita conto, é um baita, e ainda tem o Buceta parte 2, que é mais bacana ainda, do que o Buceta, e assim, eu gostei demais, foi uma grata surpresa, gostei muito dessa estética do Rubem Fonseca, né, dessa estética da violência nele, achei fantástico, e é um livro, assim como o Te Encontro no 8º round, assim como o da Carolina Maria de Jesus, um livro muito urbano, tá, é um livro sobre problemas, muito das cidades, e eu gosto muito, gostei muito da forma como o Rubem Fonseca abordou os problemas cotidianos contemporâneos, assim, parece que foi escrito, sei lá, por um cara de 30 anos, mas o Rubem Fonseca aí já tinha 90 anos, enfim, é um baita livro, já quero ler várias outras coisas do Rubem Fonseca, já vou procurar adquirir, porque foi um autor que valeu muito a pena conhecer, e eu recomendo muito que vocês conheçam, recomendo começar por esse daqui, porque foi meu primeiro, e o único contato até agora, mas já digo que é um baita contato, tá, e esse livro aqui, eu vou falar pra vocês, não é um livro de qualquer pessoa, tá, leitores sensíveis, talvez não seja o caso de você ler Rubem Fonseca, porque, assim, ele não tá nem aí, ele joga as coisas, ele não se importa com o leitor, ele não se importa se o leitor vai ser sensível, nada disso, e é isso, ele conta a história dele e acabou, então, fiquem aí atentos, caso vocês tenham interesse em ler o Rubem Fonseca. Bom, o terceiro livro, que foi o último livro que eu li em 2020, e que, ótima maneira de terminar o ano, é, então, o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, esse livro aqui é um clássico brasileiro, né, a Carolina Maria de Jesus vai, então, contar aqui no Quarto de Despejo, o cotidiano dela, na fazenda do Canidele, na década, ali no final da década de 50, início da década de 60, e, assim, gente, esse livro aqui, mais do que um livro, ele é um grande documento histórico, né, o teor literário dele, assim, é um teor muito importante, eu acho que é um livro, que deveria ser leitura obrigatória, porque, cara, a leitura desse livro aqui, é um dever cívico, para todo brasileiro, para a gente conhecer a realidade da miséria, a realidade da fome, a realidade das pessoas marginalizadas, e, assim, eu acho que não tem muito o que falar, sobre o Quarto de Despejo, porque, cara, se eu fosse falar, eu falaria assim, e, assim, cara, o que eu tenho a falar sobre esse livro é, leia, leia, é dever cívico de todo brasileiro, ler este livro, pensar e refletir, e eu acho que esse livro aqui, deveria ser dado, para todos os governantes, sejam eles vereadores, sejam eles prefeitos, sejam eles deputados, senadores, governadores, presidentes, apesar de que atualmente, no Brasil, a gente tem um presidente, que, enfim, é uma tristeza, é uma tristeza, é muito louco imaginar, que a gente já teve outros presidentes, que foram melhores, assim, e, enfim, a gente olha, para esse lixo, que a gente tem na presidência hoje, e, é doloroso, é doloroso, mas, enfim, eu acho que é um livro que deveria ser lido pelos governantes, que deveria ser lido por todos, porque, cara, aqui no Quarto de Despejo, a gente vai lidar com a realidade mais dura e cruel, que existe no Brasil, e que é uma realidade que existe até hoje, e que, é tão pior, quanto na época da Carolina Maria de Jesus, então, assim, esse livro aqui, ele é, é de cortar o coração, e é de, tipo assim, você parar e refletir, e pensar sobre diversas coisas, você pensar sobre, é, a questão das favelas no Brasil, para pensar a questão da fome, para pensar a questão do racismo no Brasil, e, assim, gente, é um livro impressionante, é um livro impressionante mesmo, é, eu acho que, assim, foi uma leitura que, que realmente, é, me fez, refletir pra caramba, me abriu bem os olhos, para pensar sobre todas essas questões, porque a gente acaba, meio que não pensando, né, quando a gente vive a nossa vida, de privilégios, a gente acaba não pensando tanto, sobre a questão da fome, sobre a questão da miséria, ler um livro como esse daqui, é, 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 é um incentivo a mais, para a gente pensar, nas candidaturas, na qual a gente apoia, né, nas pessoas que a gente coloca no poder, para a gente pensar, o que que está sendo feito, para essa população, que, aí, por essa população de favela, que é muito marginalizada no Brasil, e que está se tornando, cada vez mais marginalizada, né, e está, e a medida em que as diferenças socioeconômicas, vão aumentando, essas pessoas vão passando a ser mais marginalizadas, e de que isso gera todo o colapso da nossa sociedade, né, e, enfim, a gente é muito triste, é muito triste, mas, assim, eu acho que é um livro, que chama mesmo o leitor, que faz o leitor pensar, que faz o leitor refletir, e de que, ninguém passa ileso por esse livro, ninguém passa, tipo assim, ah, vou ler aqui esse livro, ok, e passo para outro, não, é um livro que fica latente na sua mente, e é muito importante que ele fique latente, é, é, é um baita, é um baita, é um baita documento histórico, isso daqui, gente, é, é leitura obrigatória, leitura obrigatória, mesmo, 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 sério, gente, sério, é, é, é fantástico, é simplesmente fantástico, e é isso, bom, gente, é, essas foram as minhas três indicações de livros, né, três livros que representam diversas faces do sudeste, CAE representando o Espírito Santo, mostrando o Espírito Santo diferente, que não é muito bem representado na literatura, é, o Rubem Fonseca mostrando o Rio de Janeiro, é, a Carolina Maria de Jesus mostrando o São Paulo, e assim, gente, são três livros que eu recomendo, são três livros que são curtinhos, tá, acho que o maior deles é o Carta de Despejo, que tem 200 páginas, mas, enfim, é, são três boas leituras, são três boas leituras pra gente conseguir compreender e entender o Brasil, que eu acho muito importante, e é isso, gente, vou ficando por aqui, só lembrando que eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, pra vocês darem uma conferida, tá, leiam sempre o primeiro capítulo, caso vocês tenham ficado interessados, pra ver se vocês vão gostar ou não, enfim, no caso do Carta de Despejo, todo mundo é obrigado a ler, tá, todo mundo, sem restrições, todo mundo tem que ler esse livro, então, obrigatório comprar, obrigatório ler, obrigatório passar pra frente, enfim, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, pra vocês darem um conferidinho nos três livros, só lembrando também, que, caso você tenha ficado interessado nesses três livros, e queira adquiri-los, adquirindo com o meu link da Amazon, você vai estar ajudando bastante, aqui o canal vai estar ajudando a produzir mais conteúdo, vai estar me ajudando muito, tá, e não só comprando esses três livros mencionados aqui, como qualquer outra coisa, no link da Amazon, vocês vão estar ajudando pra caramba, o canal, e, bom gente, é isso, só lembrando também, outra coisa, que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo, a gente está conversando sobre livros muito interessantes, como foi o caso desses três, ou livros não tão interessantes, mas o que importa é que a gente está conversando sobre literatura, e, é isso, caso vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de dar aquele likezinho, caso você tenha lido algum desses três livros, ou queira ler, quais são as suas expectativas, deixa aí o que você achou, quais são as suas expectativas, para essas leituras, e é isso gente, vamos trocando ideias, vamos compartilhando livros, e bom, vou ficando por aqui, tá certo? Um beijo, e até o próximo vídeo.